Pessoal, ontem o todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Alexandre de Moraes então vai comandar as eleições agora de outubro próximo. Eu assisti grande parte daquela cerimônia e confesso que tem que ter estômago forte para ver tanta gente de má índole ou tanta gente sem índole nenhuma reunidas num único lugar. E aí a narrativa da grande imprensa é que o presidente estava muito incomodado, que o presidente estava incomodado porque estava se falando ali em defesa da democracia. É, eu acredito que o presidente se sentiu bastante incomodado sim, porque qualquer uma pessoa que tem um pouquinho de bom senso, um pouquinho de caráter, se sente mal no meio de tanta gente ruim, de tanta gente sem nenhuma índole, como eu disse. nós vimos ali os ex-presidentes Lula, Dilma, Zé Sarney, o próprio ex-presidiário, e nós vemos essa turma ali, todo mundo se sentindo muito bem por estar ali. E o presidente Bolsonaro realmente estava desconfortável. Olha só a narrativa da grande mídia, ela foi corroborada pelo ex-presidiário, inclusive. Dá uma olhadinha aqui no que disse o ex-presidiário em relação ao presidente Bolsonaro. E como foi o título deste vídeo que eu coloquei aí, o ex-presidiário confessa que é fã do presidente Bolsonaro, observe o tanto que ele estava observando o presidente. Eu não sei se vocês repararam, ele ficou o tempo inteiro sentado ao lado do presidente do Senado, e em nenhum momento ele trocou nenhuma palavra com o presidente do Senado. Em nenhum momento. Ou seja, é uma coisa estranha, porque normalmente quando você, sendo presidente ou não, você está numa solenidade, você está sentado na mesa, você conversa com as pessoas do lado. Eu conversei com o Zane, eu conversei com o Temer. Afinal de contas, a gente estava sentado junto. E ele não conversou numa demonstração de que ele estava muito inquieto, ele estava muito incomodado, ele nunca tinha ouvido, sabe, a quantidade de ar respirando democracia que ele viu ontem. Ou seja, ali gerava democracia, ali gerava liberdade, ali gerava respeito às urnas, ali gerava, sabe, a luta contra a fake news. Então ele estava incomodado, porque aquele ato era um ato contra praticamente quase tudo que é o comportamento do presidente da República. É, na verdade, este ato, ele foi comparado com aquela cartinha, aquele ato da cartinha, né. Lógico, bem que o Lula falou aqui, é um ato que era um ato praticamente em prol do ex-presidiário também, né. Porque ali todo mundo sabia que o presidente se sentiria incomodado em estar naquele ambiente, né, que é um ambiente pútrido, fétido, um ambiente contaminado por gente de toda espécie de corrupto ali, né. Sendo ele o mais corrupto, o ex-presidiário, o próprio ex-presidiário, né. E o presidente, sim, estava incomodado. Agora o Lula falar em democracia é a mesma coisa do Fernandinho Beramar falar em combate às drogas, né. É a mesma coisa. Do Fernandinho Beramar sair da cadeia e fazer campanhas de combate ao tráfico. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Porque um ladrão como este, um corrupto como é esse cara, que foi condenado por mais de 20 juízes, em três instâncias, vir falar em defesa da democracia, é ser muita cara de pau. Necessidade era um programa bem estruturado que funcionava há 18 anos. Era um programa que a gente não tinha, não tinha, sabe, como fazer politicagem com ele, que era um programa muito sério. Destruíram, partilhar, sabe, um alfinho bravil, criar uma coisa, a carteira verde-amarela, a casa verde-amarela, sabe. É tudo verde-amarelo, uma babaquice sem precedente na história do país. É, tudo verde-amarelo, né. É uma babaquice, né. É uma babaquice. Tem que ser tudo vermelho, né. Tudo com símbolo do comunismo, como é esse corrupto, esse ladrão, e que defende essas ditaduras mundo afora aí. Então, ele adora a cor vermelha e as bandeiras do comunismo. Ele estava criticando ali o presidente e na hora do hino nacional, nós vimos aqui, ó, eu observei isso na hora lá ao vivo, estava vendo, assistindo a solenidade, eu vi a hora que o presidente colocou a mão sobre o peito aqui, sobre o coração, né, colocou ali a mão direita sobre o coração e foi acompanhado pela primeira dão a Michele Bolsonaro. Você não vê nenhum dos demais, nem ministros, nem os corruptos que estavam ali, como é o caso dos ex-presidentes aqui, o ex-presidiário e os outros ex-presidentes, você não vê nenhum deles se manifestando com algum gesto de patriotismo, né. Nenhum gesto de patriotismo dessa gente. E eles criticam o presidente Bolsonaro porque o presidente Bolsonaro gosta do verde e amarelo. O presidente gosta do verde e amarelo faz muito tempo, faz muito tempo que ele defende o patriotismo. E quando ele entrou, quando ele assumiu o governo lá em 2019, o sistema entrou em parafuso. E até hoje não aceitaram o presidente Jair Bolsonaro na presidência porque a teta secou, né. A teta secou. E nós vimos isso muito claramente com essa fala do ex-presidiário, né, com esse desespero dele falando que o presidente agora tudo que ele faz é verde e amarelo, tudo que ele faz é verde e amarelo. Lógico, na época do ex-presidiário, né, era tudo vermelho, né. Inclusive a roubalheira estava lá no nível quase preto, né, nem quase vermelho mais. Mas eu vi um vídeo aqui no Twitter e eu achei muito criativo. O cara colocou aqui um vídeo lá da solenidade de ontem, da posse do Alexandre de Moraes, e ele colocou um áudio do Capitão Nascimento e isso ficou muito bem apropriado para o momento. Dá uma olhadinha. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. E olha isso. Mais de quatro anos. Parabéns. Parabéns a todos. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? É. E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os policianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema não é fácil não, né? O sistema não é fácil. Você viu ali o tanto de gente da extrema esquerda fazendo afagos ao Alexandre de Moraes. O Lula deu até um tapinha na cara do Alexandre de Moraes, né? O Randolph, Gazela Saltitante, a Gleisi Hoffman, todo mundo ali, muito à vontade com o Alexandre de Moraes. O presidente Bolsonaro realmente era o único incomodado ali. É o único que não estava à vontade. E como eu disse anteriormente, não dá para se sentir à vontade no meio dessa quadrilha, né? Dessa cambada de vagabundos. Ali era um amontoado de vagabundos. Porque o que fizeram ali com essa solenidade, parecia que o Alexandre de Moraes estava sendo aclamado o imperador do Brasil. Parecia que ele era o imperador do Brasil. E não um simples presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas aqui no Brasil, o que aconteceu ontem na posse do Alexandre de Moraes, parece que o Alexandre de Moraes agora é a maior autoridade do país. Ele foi elevado a um nível de autoridade que parece que está acima do presidente da República. É uma coisa de dar asco na gente de ver, sabe? E aí vem a imprensa dizer que o presidente estava desconfortável porque estavam falando de democracia. É lógico. O presidente fala de democracia o tempo todo e age democraticamente o tempo inteiro, dentro das quatro linhas da Constituição. Essa gente aí não. Principalmente o Alexandre de Moraes, ele age dentro da cabeça dele. Ele tira as leis de dentro da cabeça dele. Ele rasga a Constituição a todo momento. Nós vimos o Lewandowski, que rasgou a Constituição na época do impeachment da Dilma. E essa gente rasga a Constituição a todo tempo e ficam falando em defesa da democracia. Então, eu quero mostrar para vocês agora algumas notícias. Algumas notícias aqui para vocês verem como o sistema é. Como a voz do capitão Nascimento ali. O sistema é, né? Não é fácil não. Dá uma olhada aqui nessa notícia da Folha de São Paulo. Bolsonaro ignora horário de expediente em campanha eleitoral. Segundo o jornalista aqui da Folha de São Paulo, o presidente Bolsonaro é candidato à reeleição, mas ele tem que fazer campanha eleitoral só à noite e nos finais de semana. Porque durante o expediente ele não pode fazer campanha eleitoral. Deixa que os outros candidatos façam campanha 24 horas por dia. O presidente Bolsonaro não pode. Quando nós tínhamos eleições com outros candidatos, eleições anteriores, vocês viram algum desses jornalistas criticando porque o presidente que estava no poder candidato à reeleição estava fazendo campanha no horário de expediente? Vocês já viram isso? Se a própria legislação permite que o presidente permaneça no cargo enquanto disputa a reeleição, quem são esses jornalistas da Folha de São Paulo agora para vir dizer que o presidente tem que fazer campanha só à noite e os finais de semana? Olha a outra notícia aqui da Folha de São Paulo. O maior grupo armamentista pede o voto a acusados de homicídio e violência doméstica. Aqui o jornalista da Folha de São Paulo está se referindo ao ProArmas, aquele grupo ProArmas, que é liderado pelo Polon. Então dizendo que o ProArmas está pedindo votos para acusados de homicídio e violência doméstica. Bom, se tem algum candidato que foi acusado de homicídio e de violência doméstica, acusado, o Lula foi acusado, foi condenado por três instâncias, eles defendem esse ladrão o tempo todo. Agora, porque tem um candidato ou outro que foi acusado, se ele é candidato é porque ele não foi condenado. Não, mas para o jornalista também não pode. Não pode porque isso é crime. É crime, né? Uma outra notícia aqui da Folha de São Paulo. Aliados de Bolsonaro usam trecho de plano do PT para afastar o agro de Lula. Bom, se os aliados do presidente estão usando um trecho do plano do PT, deve estar escrito lá no plano do PT o que eles têm planejado ali para o agronegócio. Colocar o MST, o próprio Lula já disse que vai governar com o MST tendo um protagonismo. MST, sindicatos, CUT, né? Então, por que eles estão nervosos? Os jornalistas estão nervosos porque os aliados do presidente estão usando trechos para mostrar para o agro... Olha aqui, esse aqui é o plano do Lula para o agronegócio. Ué, se é tão ruim assim, por que colocaram no plano? Não é? Por que colocaram no plano? Não, mas o jornalista tem que estar dizendo, criticando aqui, alegando que nós temos que esconder as verdadeiras intenções do PT para o Brasil. Uma outra notícia aqui do Estadão. Posse de Moraes vira vigília em defesa da eleição. E resta a Bolsonaro assistir. Leia análise. Eu não consigo nem ler, nem que eu quisesse, porque eu não assino Estadão, Folha, eu não assino nada desses jornalecos. Então, não tem como eu abrir nem abrir a matéria aqui para ler. Mas, eles deixam bem claro que o evento era para colocar o presidente numa situação desconfortável. Ele foi planejado para isso. Nunca teve uma posse de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral no nível que foi a coisa de ontem. Uma coisa patética. Patética. E foi feito realmente para colocar o presidente Jair Bolsonaro numa situação desconfortável. Eles sabiam que ele se sentiria desconfortável. Mas, no fundo, no fundo, o sistema estava torcendo para que o presidente não fosse. Eu vi muita gente, inclusive, que se diz de direita, criticando o presidente por ele ter ido. Mas, se ele não tivesse ido, eu tenho certeza que hoje a imprensa inteirinha estaria falando Lula é um democrático, foi lá prestigiar a posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro é um antidemocrático. É um fascista. É um ditador. Eles estavam torcendo para que o presidente não fosse. Mas, o presidente foi. E ele foi porque ele é o presidente da nação e ele tem que ir para representar o país. Ele foi lá participar de uma solenidade formalmente como presidente da república. Ficou lá sentado ao lado do Alexandre de Moraes, que o cerimonial colocou ele ali naquele lugar, enquanto o ex-presidiário ficou lá na plateia junto aos demais ex-presidentes, que também colocado ali pelo cerimonial. Na verdade, o ex-presidiário estava no lugar errado, porque o lugar dele deveria estar na cadeia. Não era para estar ali, mas enfim. Quis o Fachin, e depois os outros ministros também entenderam que assim seria, né? Que o ex-presidiário não poderia ter sido julgado no Paraná e sim em Brasília. Mas as provas eram sobradas, como disse o Fux, e aquelas malas de dinheiro também eram reais. Uma outra notícia aqui, para nós finalizarmos o vídeo, no Estadão ainda, né? Lula diz que Bolsonaro é possuído pelo demônio e que tenta manipular evangélicos. Eu sempre falo aqui aos evangélicos. Você que se diz cristão, não precisa ser evangélico, católico, você é cristão. Se você vota num indivíduo como esse e você fala que é cristão, você tem que repensar os seus conceitos. Você tem que escolher o que realmente você quer. Se você quer ser cristão ou você quer votar num cara que defende o aborto, que defende o comunismo, que defende ficar mandando o nosso dinheiro para ditaduras, que defende o fim da liberdade de expressão, que defende fazer a regulação das mídias, como diz ele, né? Cercear a nossa liberdade nas redes sociais. Então, se você é cristão e você defende essas pautas, você tem que repensar os seus conceitos. Porque esse indivíduo aqui, ele não defende liberdades. Ele não defende a vida, ele defende o aborto. Isso é claro, isso é claro. Isso aí ele não esconde, não. Ele não esconde. Dias atrás eu vi ele defendendo que os estudantes que dão calote quando pegam financiamento para fazer uma faculdade, esses que dão calote, não, não tem nada demais, não. Você vê calote por aí tudo. É o mesmo cara que defende quem rouba celular, que mata uma pessoa às vezes para roubar um celular, dizendo que é uma vítima da sociedade. É a mesma pessoa. Então, meus amigos, dia 2 de outubro é 22. É 22. É Jair ou Jaera? Porque se essa turma aqui voltar para o poder, o Brasil estará fadado a ficar pior do que a Venezuela. Porque aqui, como nós temos um país de tamanho continental, gigantesco esse país nosso aqui, e nós já temos locais que são muito pobres, como tem no Nordeste, né? Nós vemos o Maranhão, por exemplo, é uma pobreza absurda. Imagina você se cair nas mãos dessa gente. O que que não vira esse país? Então, vamos pedir a Deus que abençoe a nossa nação e vamos ter juízo na hora de nós exercermos o nosso direito de voto e votar numa pessoa que defende valores que nossos pais nos passaram. Honestidade, vida, defender a vida, defender a liberdade. E não essas pessoas que ficam usando o nome da democracia só da boca para fora. Então, meus amigos, era isso. Eu peço a vocês que vocês observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho